Além de você ter o direito de não ser perturbado com aquelas ligações de vendas por telemarketing de agora em diante, você também passa a ter o direito de não ser perturbado com cobranças. Para falar melhor sobre essa nova medida, estou aqui com o Marcos Inácio, ele é da Comissão de Defesa do Consumidor do Ordo, da OAB aqui de Matão, advogado. Marcos, muito importante, talvez tenha passado batido com essa onda da pandemia, né? Uma notícia importante como essa, né? Bom dia, Esteves. Eu gostaria de frisar que é um grande avanço, porque nós tínhamos até outro dia o cadastro do Não Perturbe, através da Fundação Procon do Governo do Estado de São Paulo, onde você informava ali até cinco números para não ser importunado para o televenda, para o telemarketing, então venda de produtos e serviços. Se você não queria ser de alguma forma importunado, você faria ali simplesmente o seu cadastro. Agora, a lei vigente agora, em março de 2021, ela permite que você coloque ali até cinco números para não ser importunado por cobranças. Isso é um baita de um avanço, porque a lei não falava nada a respeito. E aquelas cobranças insistentes por robô, por telemarketing, por SMS, por WhatsApp, elas, a partir do momento que você faz ali o cadastro na Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, você tem ali a oportunidade de, após 30 dias, não ser mais importunado. Não é oportunidade, é um direito, na verdade, propriamente dito. É extremamente constrangedor, né? Muito constrangedor, porque você está ali, muitas vezes, no seu dia a dia, trabalhando, ou em umas férias, ou no seu próprio final de semana, eles também ligam, e aquilo fica importunando dia após dia. Algumas vezes, existe realmente a dívida, mas existem formas legais de promover a cobrança da dívida, que agora, essa era uma forma legal, passou a ser ilegal, desde que você faça ali o cadastro na Fundação de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo. Agora, Marques, uma vez feito esse cadastro, está sendo respeitado pelas empresas? Se não for respeitado, Esteves, é muito simples. Se você tem uma lei que passou a estar vigente, e ela não é respeitada, respeitada, nasce para o consumidor o direito de reclamar pelos seus danos morais e materiais. Então, se isso não for respeitado, deve o consumidor procurar seus direitos, seja através de um órgão de defesa do consumidor, seja através do advogado da sua confiança, e ele vai saber ali como dar sequência para que os direitos do consumidor sejam respeitados. Ele precisa necessariamente ser respeitado, porque existe uma lei que passou a estar vigente em março de 2021. E é comum essa prática, apesar do cadastro ter sido feito pelo consumidor? A prática do cadastro? Não, a prática do descumprimento. Não, a prática do descumprimento é pouco vista. Por um motivo muito simples. O descumprimento enseja um dano. Acaba nascendo o direito para o consumidor de reclamar, e ele vai exercer seu direito na grande maioria das vezes. Se isso agora, com a proibição da cobrança por SMS, WhatsApp e telefone, se isso for desrespeitado, eu não tenho dúvida que o consumidor mais uma vez vai procurar seus direitos. Uma vez procurado o direito não resolvido, ele vai, através do judiciário, ver isso daí transformado em possível indenização, por que não dizer? É um direito, está na lei, se está na lei tem que ser cumprido. Marcos, é fácil a pessoa que queira aderir a esse cadastro? Muito simples, Esteves, muito simples. Basta entrar no site da Fundação Procon do Estado de São Paulo, você faz ali um cadastro muito rápido. Você entrou no site da Fundação Procon, já tem ali o banner dizendo, faça aqui o seu cadastro, não perturbe. Aquele cadastro costumeiro, ele vai ser preenchido da mesma forma. Só que agora, ao invés de abranger empresas de telemarketing, publicidade de produtos e serviços, vai abranger também aquelas cobranças indesejáveis. Então, é simples, é rápido, é fácil. Outra coisa importantíssima lembrarmos, o cadastro feito, por exemplo, hoje, ele só pode ser cobrado após o trigésimo dia. Então, se eu fiz o cadastro na data de hoje, após 30 dias é que o meu direito tem que ser preservado e respeitado. Dentro dessa lacuna, dessa vacância de 30 dias, a empresa vai estar se adaptando e ela pode, sim, ainda exercer o direito de fazer o seu serviço, de fazer a cobrança e tudo mais. Outra coisa importante dizer, Esteves, é que as empresas podem lançar mão de cobrança judicial, cobrança extrajudicial, cadastro de proteção e defesa de restrição, melhor dizendo, SPC, Serasa e também de protestos. Então, existem formas de cobrar. Canais existem, então? Sim, sim, com certeza, muitos canais existem. Então, não é necessário ligar para a sua casa na hora de descanso ou durante o trabalho para te constranger com a cobrança. Exatamente. E isso daí sempre foi uma grande queixa, uma queixa quase que diária, Esteves. As pessoas se sentem realmente invadidas no seu dia a dia, no seu labor, no trabalho, do dia a dia. Você está ali concentrado com uma tarefa e, de repente, começa a chegar aquele monte de mensagem, começa a chegar aquele monte de ligação e, muitas vezes, como são robôs, liga, não fala nada, liga, começa a falar, desliga. Fica até perdido, você não sabe nem do que se trata. Isso, uma vez feito o cadastro, tem que cessar após o 30º dia.